E aí, irmão, a importância de você estar seguindo a sua intuição. Eu acabei de sair do rolezão aqui, tava bolado, tava assim meio desanimado, mas eu senti uma coisinha aqui dentro de mim, falando Irmão, vai pro shopping, dá uma meditada, sai andando por aí. Tava assim sentado, literalmente, meditando nesses banquinhos aqui. Só ouvia assim, Matheus! Mano, era uma amiga minha que eu não via há uns 3, 4 anos. Vai ter um mó papo, cara, energia super alta, negócio demais mesmo. E agora, sei lá, recuperei toda a minha energia. Tava desanimado antes, agora eu já tô muito mais ativo, concentrado, muito mais criativo. E sei lá, mano, siga a sua intuição. Não é brincadeira, não é coisa... É coisa séria mesmo. Siga, esteja atento e sensível pra quando ela chamar você estar atento. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.